Oi pessoal, bem-vindo todos, aqueles que vieram ao escritório, aqueles que estão participando online. Queria dizer que é um prazer tê-los aqui, enfim, ressaltar a importância do IBDIC como um fórum de discussão desses temas ligados ao direito da construção no Brasil. Queria dizer que eu estou muito feliz, não só da gente estar fazendo esse café da manhã, mas a gente está retomando os encontros depois de tanto tempo afastados e uma dinâmica um pouco diferente nesse modelo híbrido, mas tenho certeza que vai ser uma sessão muito interessante e a gente vai poder retomar o debate, discutir um tema hoje tão importante quanto a essa questão dos estándares internacionais. Eu não sei, Léo, se você quer dizer algumas palavras também em nome do IBDIC. Bom, bom dia a todos, gente. É um prazer voltar nos cafés da manhã aqui presenciais do IBDIC, que são talvez uma das grandes marcas do IBDIC, uma delas é esse café da manhã e a gente está voltando nesse modelo presencial, claro que agora com um lado híbrido aí, com o pessoal que entra online. Eu queria agradecer demais ao Matos Filho Advogados por nos receber. É um evento do IBDIC, mas com um dos nossos associados generosamente oferecendo espaço para que nós possamos ter esse espaço. Então, sabemos que receber as pessoas na nossa casa é sempre um ato de afeto aí. Então, eu agradeço fortemente ao Matos Filho. Dizer que em nome do IBDIC e do Comitê de Arranjos Contratuais, que está fazendo um esforço para que a gente tenha uma iniciativa de gerar um guideline para o mercado, para aprender a lidar com esses estándares que mais e mais têm chegado ao Brasil, e que a gente foi meio resistente, eles estão entrando cada vez mais. Eu acho que vai ser uma iniciativa muito interessante. E esse café da manhã, ele começa a posicionar essa iniciativa para trazer para as pessoas um pouquinho de consciência, awareness da questão. É um grande overview. Obrigado, Arlota. Obrigado, Matos Filho. E eu passo a palavra ao Arlota para começar a nossa moderação. Muito obrigado. Obrigado, Léo, pelas palavras. Acho que em relação ao tema de hoje, já começando aqui, pegando até um ponto que você já antecipou, Léo, eu acho que esse tema está ganhando maior relevância. Até há pouco tempo no Brasil não se falava muito em estándares internacionais, a indústria era muito centrada em modelos próprios, locais. Havia uma preocupação em que medida esses formulários internacionais podiam ser tropicalizados para o modelo brasileiro, em que medida isso faria sentido. Eu acho que houve vários vetores que impulsionaram essa mudança. Em primeiro lugar, eu acho que houve um amadurecimento maior da indústria local ao entender a importância desses estándares internacionais. Há todo um papel também de outros atores na indústria. financiamento dos projetos não necessariamente feito por players locais, como BNDES ou bancos locais. A gente tem as ICAs, as agências multilaterais. E claro que, na medida em que a gente tem um estándar internacional em que esses financiadores eles estão acostumados, mais familiarizados, isso facilita a diligência, a revisão desses contratos e, consequentemente, a análise de risco do projeto. Acho que teve um fenômeno também muito particular da indústria brasileira, em função de uma série de fatores que todos nós conhecemos. Era uma indústria muito nacionalizada. E a gente viu, nos últimos 10 anos, sobretudo nos últimos 5 anos, uma entrada de players estrangeiros muito fortes, empresas de engenharia e construtores internacionais, sobretudo os europeus, que trazem uma cultura um pouco diferente. E uma familiaridade maior com esses estándares internacionais. Então, eu acho que houve, ao longo desses últimos anos, diferentes impulsos que justificaram e têm levado à adoção crescente desses modelos internacionais e desses estándares. E uma coisa que eu costumo falar é que esses formulários e esses estándares eles são tão bons quanto eles são aceitos pela indústria. Então, assim, se a gente está falando de um formulário que vai ser usado para um grande projeto de construção, um grande projeto de infraestrutura, de engenharia, ele precisa ser reconhecido como uma minuta equilibrada, como uma minuta que faz sentido para ser usado. Todos nós que trabalhamos com projetos de infraestrutura, com grandes projetos, com desenvolvimento de projetos, a gente sabe que a primeira discussão do contrato é qual a minuta que vai ser usada. Depois a gente entra na discussão das cláusulas propriamente ditas. Mas a primeira discussão que a gente tem é sempre, pô, faz sentido usar um FDIC? Faz sentido ser um design build? Faz sentido ser um EPC Turnkey? Então, a primeira discussão que se tem é sempre essa. Invariavelmente, se discute também qual seria o formulário ou o formulário de qual organização ou qual associação que faria mais sentido. E claro que, se aquele formulário é entendido como um formulário adequado, como um formulário equilibrado, como um formulário que não puxa a sardinha para muito unilateralmente ou característicamente para um dos lados apenas, ele vai ser mais bem aceito e, consequentemente, vai ser mais usado. Então, eu acho que, assim, como contextualização geral, é dizer que esse tema é um tema que tem ganhado relevância, tem ganhado importância no debate do direito da construção no Brasil. E eu acho que essa discussão aqui no IBDIC, sobretudo no Comitê de Arranjos, do Comitê de Arranjos Contratuais, ela é muito bem-vinda e necessária. E passar a palavra já para o primeiro dos nossos expositores de hoje, para que a gente já conheça um pouquinho melhor o uso de um desses formulários. Rodrigo Petrasso, além de grande advogado, um amigo. Vai lá, por favor. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar rapidamente aqui, fazer um overview do Rainbow Suite, das minutas Silver, Red e Yellow Book do FDIC. O Dr. Luiz Otávio vai complementar, falando dos demais standards da FDIC. A ideia aqui é a gente apresentar rapidamente a estrutura, a aplicabilidade, fazer realmente um apanhado geral da funcionalidade desses standards, que são hoje talvez os principais, os mais conhecidos, pelo menos, aqui na nossa realidade. Eu vou projetar aqui a apresentação. Vamos lá. A ideia aqui realmente é a gente fazer um apanhado dos principais problemas, das principais cláusulas que essas minutas têm. Iniciando aqui muito rapidamente, falando um pouco do histórico, do que é a FDIC, de quais são os standards e quais são os embriões dos standards que nós temos hoje. A FDIC é uma federação internacional de associações de engenheiros construtores, foi criada em 1913. Originalmente, três países constituíram a FDIC, foram a Bélgica, a França e a Suíça. Depois de um início conturbado, até por conta das guerras, a FDIC foi cada vez mais ganhando tração nessa atuação, nessa missão da FDIC de criar standards contratuais, de gerar guidelines, de gerar treinamentos. E hoje, mais de 100 países já são associados à FDIC. E no mundo inteiro se utilizam as minutas contratuais da FDIC, especialmente a gente tem muita adesão às minutas no Oriente Médio, na Ásia, na África, e cada vez mais a gente está trazendo para a América Latina, na Europa Oriental, na Europa Ocidental também está se utilizando bastante. A FDIC, ela inicia nesse processo de geração dos standards contratuais lá em 1957, quando ela edita a primeira minuta do que viria a ser o embrião do Red Book. Embora não haja uma continuidade com o Red Book de hoje, a primeira minuta, que foi disponibilizada como a minuta padrão, foi em 1957, que é o livro vermelho, e, logo na sequência, em 1963, o livro amarelo. Na ocasião, o que distinguia um standard do outro era o escopo. A ideia era de que o Red Book seria uma minuta mais adequada a escopos de construção civil, de civil works mesmo. Então, barragens, estradas, sistemas de esgoto. E o Yellow Book veio como uma minuta mais apropriada a projetos elétricos e mecânicos em geral. Então, fábricas, usinas termoelétricas. E essas minutas foram atualizadas até 1987. Em 1995, a FDIC lança o Warrant Book, que até o doutor Luiz Otávio pode falar mais sobre o assunto, e, na verdade, veio atender a uma tendência mundial de concentração dos riscos e das responsabilidades na contratada. Então, a partir da década de 90, você tem uma adoção cada vez maior dos modelos de Ternic e Lampson, e vem justamente atender a essa demanda que surge o Warrant Book. E aí, finalmente, em 1999, a gente tem o lançamento, a FDIC descontinua as minutas anteriores, na verdade, ela relança, ela faz um reboot dos seus standards e lança as minutas que a gente conhece como Rainbow Switch. Também foi lançado na época o Livro Verde, mas, basicamente, tratando aqui, a gente tem os livros que a gente tem de mais tração hoje, que nós conhecemos mais, que são o Livro Amarelo, o Livro Prateado e o Livro Vermelho. A ideia é, em 1999, esse movimento aconteceu em 1999, para tentar fazer alguns ajustes nas minutas que existiam. O primeiro objetivo que foi realizado ali era reduzir um pouco a influência do direito anglo-roto-saxão. As minutas anteriores eram muito vinculadas, muito ligadas à prática contratual inglesa, e a ideia era tentar deixar as minutas um pouco mais internacionalizadas, um pouco menos vinculadas às práticas inglesas. Também veio aí um objetivo muito forte de tentar padronizar as minutas anteriores, o Red e o Elon, elas não tinham um padrão entre elas, não tinha uma coerência entre elas, elas tinham diferenças de definições, as cláusulas não tinham exatamente as minhas estruturas. Então, a FDIC veio em 1999 tentando fazer com que, independentemente da aplicabilidade diversa das minutas, elas terem, tanto quanto possível, uma estrutura muito parecida. E só realmente você alterar, fazer as alterações se fossem necessárias para cada uma ter a sua aplicação. Mas, assim, tentar trazer o máximo possível as mesmas definições, a mesma quantidade de cláusulas, a mesma estrutura de cláusulas, e tentar também simplificar os procedimentos. As minutas anteriores, por exemplo, o Redbook de 57, ele tinha quase 70 cláusulas. A ideia aqui era simplificar, trazer para 20, 21, e deixar mais fácil, mais palatável o mercado. Então, aí, finalmente, em 99, veio aí as três minutos que eu citei, o Redbook, Yellowbook e Silverbook, que em 2017 tiveram a sua primeira revisão. Então, a segunda edição é a de 2017. Ainda hoje, nós utilizamos indistintamente, alguns projetos selecionam a utilização da minuta de 99, outros de 2017. As diferenças não são tão significativas, mas houve algum aprimoramento de 99 para 2017. Esse, então, é um breve apanhado histórico das minutas padrão publicadas pelo FDIC. E aí, vamos lá.